Olá pessoal suave aí galera o vídeo hoje é o seguinte eu vou mostrar para vocês aí como vocês vão ter uma couve bonita dessa aqui ó um pé de couve bonita desse aqui ele ainda é jovem mas já está bem bonito vou mostrar para vocês é um jeito simples e vocês ter aí na sua casa no seu apartamento um pé de couve bonita desse aqui ó na garrafa pet aí é gastando praticamente nada mesmo custo quase zero vai ter que comprar só a semente com a mudinha e um pacote de semente aí custa R$1,50 R$2,00 tem mais de 200 sementes então você não vai gastar quase nada garrafa pet gente acha aí em qualquer lugar então vamos ver que eu vou mostrar para vocês que você tem aí uma coisa bonita dessa aqui ó na garrafa pet bom é isso aí então vamos ver os ingredientes aí do nosso bolo aqui vai ter a água o regadorzinho aqui vou trabalhar com três garrafas pet só para demonstrar vocês põem aí a quantidade que vocês fizerem aqui tá três mudinha de couve manteiga beleza só vamos usar como ferramenta uma tesoura não precisa mais nada que isso vamos usar capim seco tá capim seco se você tiver aí esterco aí coloca pouco embaixo aqui vai embaixo da garrafa tá e terra terra tem aqui tá tudo canto beleza então primeiro passo agora vamos cortar a garrafa pet aqui ó para fazer garrafa pet aqui vem aqui ó para ficar bem alto aqui ó para raiz da planta aqui desenvolver bem vamos cortar aqui ó vamos cortar a garrafa pet aqui ó Eu já deixei um furo aqui para estar agilizando o vídeo. Beleza, cortada. Beleza. Beleza, elas já estão cortadas. Essas vícolas aqui a gente não vai usar. Vamos guardar aí para o futuro projeto aí. Não vai usar. Só vai usar essa parte aqui da garrafa, ok? Agora a gente vai estar furando aqui embaixo, né? Para ter a drenagem aí da planta. Nunca esqueça de furar aqui embaixo, tá? Isso aí é muito importante. E aí E aí E aí Beleza, galera As três já estão curadas Vou encher de água aqui pra vocês verem Aí, ó Curada, ok? Agora vamos aí colocar o capim Agora, galera, é o seguinte A gente vai pôr aqui o O capim No potinho Aqui na pet Vamos ver se eu consigo fazer Uma mão só aqui Vou ver que isso aqui é capim Braquear É capim desses comuns Que a gente vê nos terrenos baldios aí Que vai ser a Matéria orgânica aqui da Da nossa couve Ela vai ser Alimento pra nossa couve, tá? E ajuda na Drenagem Da água, beleza? Desculpa aí De sair um pouco do foco aqui Eu tô olhando pro visor aqui Às vezes Sai um pouco do foco aí Pra compactar bem aqui, ó E aí, ó É esse aqui o processo, ó Só que com o tempo A raiz da planta vai começar Chegar aqui Até a raiz da mudinha chegar aqui Isso aqui já vai tá Se decompondo aí Devido a água Que a gente vai tá molhando Isso aqui vai se transformar em Aduba aí E esterto orgânico Pra nosso couve aí, beleza? Então eu vou tá fazendo aqui Nas três garrapas E já volto aí Aí, pessoal Os três Já tá Já com o capim, né? A matéria morta aqui Matéria orgânica Eu tô fazendo assim Meio rápido assim Só pra poder passar a ideia Pra vocês Aí depois aí na casa de vocês Vocês fazem com mais calma Com mais paciência Que fica mais bonito, tá? Isso aqui é só pra passar a ideia Pra vocês aí Como que vai ser aí A sua muda de couve aí Ó E vocês fazem mais caprichado aí Não tem erro Pode fazer que dá certo Agora vamos tá colocando terra aqui Encher elas de terra E nós já vai plantar As mudinhas aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza pessoal Elas já estão aqui com terra Vou dar uma Uma molhada nessa terra aí A terra está bem seca Está muito calor aqui Eu aconselho você a usar terra O uso de minhoca, que é melhor As terras compradas No caso de Pet Shop que vem aquelas coisas Para a horta Que você achar na sua cidade Que é melhor Aqui é só para dar A ideia para vocês Vocês fazem do jeitinho de vocês aí Seguindo esse padrão aqui Que vai estar tudo certo na sua horta aí Agora vamos colocar As mudinhas aí Depois a gente vai estar finalizando Com mais capim por cima Bora Beleza Vamos nessa aí Olha por que eu deixei isso tanto aqui De terra faltando Para dar certo aqui Para pôr uma mudinha Deixa eu ver no vídeo Esses copinhos aqui é muito fácil Você está Arrumpando eles Se puxar aqui Não tem segredo não Cuidado para não quebrar Aqui o nosso torrão aqui Nossa muda Não tem segredo não meus amigos Só paciência Eu estou fazendo meio rápido aqui Só para estar Passando aqui a ideia para vocês Vamos colocar aqui com muito cuidado Deixa eu dar uma recuperada aqui Eita Para arrumar terra Vai estar com terra aqui Deixa eu dar uma recuperada aqui Eu estava no lugar que não tinha espaço Antes de eu pegar terra assim Aí eu fazia isso Eu comia a couve direto E ainda não pode ter o menor que você quer Beleza meus amigos Agora vamos molhar Beleza Vamos molhar bem Só alegria Só coisa boa Depois que tiver tudo pronto Eu vou pôr capinha As três peças aqui E você vai largar Largar ela na sombra Deixa ela na sombra Pelo menos aí Uns dois dias Na sombra aí Depois você coloca ela onde pega sol De preferência Pela parte da manhã O sol é mais Digamos assim Suave Vamos pôr capinha por cima agora Capinha ajuda a manter ela em pé Ajuda a manter a umidade aí Depois aí com o tempo Vocês fazem mais Organizadinho Como eu já disse Isso aqui é só pra Passar ideia pra vocês aí Vamos molhar Vamos molhar Vamos plantar as outras Vamos lança Vamos lança plantar Essa outra aqui ó Mesmo esquema Vamos quebrar aqui o copinho Com cuidado Porque se quebrar Esse terrão aqui já era planta Tirar o excesso de terra Vamos colocar o danado aqui E bonitinho Vamos completar com terra aqui Se você não quiser pôr mudinha Assim que eu tô fazendo Coloca semente Não dá certo Aqui você planta Duas sementes aqui Depois você seleciona a mais Mais bonitinha E fica top E aí ó Vamos pôr Capinha Aí ó Vamos molhar Beleza Vamos montar outra Vamos nessa Mais cuidado com essa bebezinha aqui ó Ela tá meio Meio capinha Meio ajudadinha Mas ela vai Chegar lá Ela vai emplacar esse ano aqui Esse ano aqui é bicho emplaca Eita Bye-bye E aí Lembra galera, sempre passa aí o fluinho no fundo. Vou aderir essas raizinhas dela, vamos pôr o capim. Beleza, essa coisa aqui eu boto no saco de lixo, leva embora para a cidade para pôr no lixo. Vou molhar aqui agora. E aí galera, simples é só você cuidar que você com certeza vai comer uma couve aí que você mesmo produziu. É totalmente orgânica, não tem esse porcaria de veneno aí. Porque eu vou dar um conselho para vocês, eu entendo de horta. Se vocês puderem correr aí de essas coisas compradas aí que vocês não sabem a origem dela, corre porque tem uns veneno que é bruto, o negócio é bruto mesmo. Eu não posso falar o nome aqui para dar problema, mas evita aí. É melhor você se puder pegar aí uma verdura aí de uma pessoa que você conhece aí, que você sabe que não usa veneno né, esses defensivos. que é muito melhor para você e sua família aí. Então, eu sei o que eu estou falando porque as veneninhas aí que eu não posso falar o nome aí, que o negócio é bruto, vai te matando aos poucos, sabe? Bom, mas é isso aí, vamos agora colocar elas na sombra aí. Eu vou por elas aqui ó, que pega mais sombra por enquanto. Olha a pepina aí que bonita. Vou por elas aqui ó, que aqui pega mais sombra, multiplica as chances da bichinha um pra cá esse ano aqui. Vamos colocar as outras aí ó, apoiar para não cair. Já volto aí. Vamos ajeitar um, esse toco aqui. para dar uma protegida aqui para os cachorros não derrubar. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Aí pronto galerinha. Ai que coisinha bonita que ficou ó. Vamos dar uma água aqui pô. O pepino aí. É isso aí, agora vamos só molhar bem ó. Que ela fica o resto do dia. A noite bem hidratada. Agora vai ter mais espaço. As raízes já vão começar a se espalhar pela garrafa todinha. Enquanto ela chegar no capim lá embaixo. Elas já vão começar a se alimentar daquele capim que está podre. Do capim de cima. E daqui uns dias eu faço outro vídeo. Para mostrar como que elas estão. E se der tudo certo aí. Não acontecer nada aí que destruir as mudinhas. Vou estar mostrando aí. Eu colhendo ela aqui. Para vocês verem aí. Vou estar sempre postando aí o. A evolução das mudinhas aí para vocês acompanharem. E obrigado aí por vocês terem assistido o vídeo tá. Que Deus abençoe vocês e suas famílias aí. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu. Foi.